Rapaz, pega ele rapaz, pega ele que o bicho tá pegando aqui Pega ele que o bicho tá pegando aí rapaz, pega ele Isso lá Ah, bate o cara a banana, bate o cara rapaz, deixa ele correndo O gane aqui tá todo tintado rapaz, o gane tá todo bravo Ih, bate o que é errado rapaz, bate o carro errado Vai neném, sobe pra cima, sobe Bata ele, banana, mata ele rapaz, não deixa ele brincar com nós não Nós outras, nós outras iremos matá-los Vem com o papai neném, vem cá com o papai, vem que agora eu vou te dar uma bazucada Toma, eita, pega ele banana, pega ele que não, ele vai me matar rapaz Não nós é assim, vice Esse menino mata tudo rapaz, mata tudo, agora o bicho tá no full Mas até você começar a me atirar rapaz, eu já te matei E o banana que tá no seu colo aí rapaz Toma, leva a bazucada no meio, coco Ai! Ups, que da vida Você é louco, cachoeira, mata o cara aí, banana Mata o cara aí, banana, mata o cara, não deixa ele ficar aí matando nós não, hein Toma, sobe aí, vengi, vai pra cima aqui, lá em cima é mais fácil pra te matar o ato Tá cortando o dedo aqui no botão aí, quer dizer, botão aqui no dedo, botão no dedo, dedo, dedo no botão Eita, eu não salvei você banana Mas tá tudo vivo esses meninos ali rapaz Sai, vai pra lá Puta que na merda rapaz, tem 50 caras me atirando ao mesmo tempo Mata o cara, banana, mata o cara, o banana não tá matando o cara agora Não dá nem tempo pra me matar ele, mata ele, banana, mata ele rapaz Pega ele, pega, banana, não deixa ele correr não rapaz Se correr nós tem que matar ele Toma, uma bazucada no meio do coco, bicho, pega ele banana, não deixa ele correr não Se correr tem que morrer Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele Não deixa ele correr não mata todo Mas é a menina, vai ter tomado o foco ali rapaz Não, uma baliça aí Ai, só que acho que você vai entrar aqui e vai sair peninha assim Aqui já foi Ih, errei todos os tiros nele rapaz Pai, você vai roubar meu pão e eu me venho Filha da puta, que la merda rapaz Não levei esse aqui rapaz É banana, você tá muito mais servido esse Filha da puta, que a gente vai entrar aqui A CIDADE NO BRASIL